Eu vim a falar com aquele juiz Manoês aqui do lado direito. Como é que estão bem? Fala com os coubes, deixa as corões. Agora vamos cantar um silo. Um silo que é nosso e que dedicamos a todos vocês que têm a paciência para nos aturar. Também se não tiverem, tem muito espaço ali ao lado. Este é o mais bom sentimento. O que é de fazer? O amor... Vem comigo esta noite respira de estrela Passear pelo escuro das nossas roelas Teu canto no meu A minha mão na tua Vejo-se em segredo Escondidos da lua Traz contigo esta noite O teu cheiro doirado O teu cheiro doirado Treco-me por cima Nosso doce pecado Eu passeio-me por cima No vazio de uma rua As nossas coelhas Teu canto no meu Teu canto no meu A minha mão na tua Beijo-se em segredo Escondidos da lua E estou no meu A minha mão na tua Beijos em segredo Escondidos da lua Traz contigo esta noite O teu cheiro doirado Para taparmos por cima O nosso pecado O vazio de uma rua Perdido nesse escuro E a mão na tua E sempre em segredo Traz contigo esta noite Vestida de estrelas Passear pelo escuro As nossas ruas Teu curto no meu A minha mão na tua Vejo sem segredo Escondidos da lua Passear pelo escuro Uh! A CIDADE NO BRASIL